E aí, gurizada do YouTube, aqui é o Fernando 3578 na área, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo, e mais um vídeo de aviso de live stream aqui no meu canal, hoje, a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, vai começar a putaria de GTA V, gurizada, finalmente aí, vai ter uma livezinha de GTA V, o pessoal andou pedindo aí, GTA, GTA, então, a gente vai fazer uma putaria de GTA V, hoje à noite, aqui no meu canal, então, acompanha-nos, já fiquem ligados aí, a partir das 10 horas da noite, me siga no Twitter, para saber quando está começando a livezinha aí, e é muito importante seguir o 3578 no Twitter, e bem, você já, ontem não saiu o vídeo, né, e, caras, não consegui gravar, a cara estava bastante atarefado, bastante coisa no serviço lá, e não deu para gravar vídeo, cheguei em casa cansado, e não consegui postar vídeo ontem para vocês, beleza? Mas hoje vai sair a live stream de boa aí para vocês aí, então, fique ligado no Twitter, fique ligado aí nas redes sociais, que a putaria vai ser tremenda, com vários convidados, youtubers, convidados, vai ter, acho que até duas câmeras aí, então, vai ser bem divertido aí, beleza? Então, um forte abraço, cuidado, fiquem bem, até hoje, ano de novo stream, fui!